E se você descobrisse transmissões antigas e bizarras que te levam para um mistério inexplicável, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar James tentando descobrir a verdade por trás do desaparecimento de sua esposa. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar as fitas bizarras em transmissões sinistras. Esse cara está prestes a descobrir que a verdade muitas vezes é pior do que o imaginado. James é um homem comum que trabalha como arquivista de vídeo e após um dia cansativo de trabalho, ele volta para casa onde assiste as gravações que tinha de sua amada. Só que enquanto se lembrava dela, o homem acabou caindo no sono e tendo um pesadelo bizarro, que só acabou quando ele foi acordado por fortes batidas na sua porta. Ao abrir o cara vê que era Chester, um de seus clientes que estava ali para pegar uma fita que James havia reparado. E além disso, o cara também era um amante de câmeras, que sem querer mexeu na relíquia de James e fez com que passasse uma gravação na televisão. Só que assistir isso faz James se lembrar de quando foi a uma reunião de pessoas que passaram por algo traumático ou algum evento que os afetou bastante. E depois do encontro acabara, o cara aborda a Nora, uma das participantes da reunião que mais pareciam à vontade em falar sobre o seu passado. Já que aparentemente o marido dela havia dado um fim a si mesmo. Ele faz algumas perguntas querendo saber se o marido dela havia deixado um bilhete ou dado sinais. E ela responde que por mais que tenha procurado, nunca encontrou nada. E ela até tenta dizer algo reconfortante para ele, mas não adianta muito. Após isso, James vai para seu emprego e mergulha de cabeça no trabalho, tentando desesperadamente encontrar algo. E para isso ele vê fitas atrás de fitas. Até que no meio de uma dessas fitas, o programa gravado é hackeado e sobreposto por outro vídeo. Mostrando uma pessoa se escondendo atrás de uma máscara bem macabra. E essa pessoa parece querer falar algo, porém é indecifrável. Ou talvez não para o James aqui. Tendo visto isso, o cara não consegue mais esquecer e se joga de cabeça na tentativa de mexer nessa filmagem e ver o que aquela pessoa estava falando. Ele tenta ir atrás de outras filmagens. No entanto, algumas fitas pareciam estar faltando. Por isso, o cara deixa um bilhete para ver se Ellie, não, não é o do Death Note, e sim o trabalhador que troca de turno com ele. Para tentar achar ou ver se ele sabe de algo sobre a fita de Don Cronos do dia 10 de maio de 87. Só que ao voltar no dia seguinte, ele encontra um bilhete do Ellie. Dizendo que ele deveria parar de procurar. Pois aquela gravação havia sido apreendida pela FCC há alguns anos. Sabendo disso, James usa o telefone público e liga para um outro lugar que também cuida de fitas e pergunta sobre a gravação de Don Cronos. Assim, ele descobre que não foi a primeira pessoa a procurar por essa fita. E pior, a FCC também havia confiscado a gravação desse local. E deixa só eu explicar o que é a FCC porque eu vou falar algumas vezes disso durante o vídeo. A FCC é um órgão governamental dos Estados Unidos, é a Comissão Federal de Comunicações, ou Federal Communications Commission, que é responsável pela regulamentação das comunicações de internet estaduais por rádio, televisão, fio, satélite e cabo. O mais estranho é que durante toda a ligação havia um ninja do outro lado da rua observando James. E eu digo ninja porque a pessoa some do nada quando passa um veículo. Ok, é bem claro que James perdeu sua amada e está tendo dificuldades para lidar com isso, afinal todo mundo teria. E como forma de se ocupar ele está mergulhando no trabalho de uma maneira que o deixa sem tempo para sofrer o luto. E independente do tempo que tenha passado, o ato de sofrer o luto e tirar um tempo para sentir e aceitar essa perda é extremamente importante. Já que só assim você conseguirá de alguma forma seguir em frente, mesmo que aos trancos e barrancos. Algo que James claramente não está fazendo. Não existe bem uma fórmula certa de se enfrentar e passar pela dor da perda. Porém, a única coisa certa é que se deve sim tirar um tempo para você e se deixar sofrer. E coisas que podem ajudar nisso são aceitar seus próprios sentimentos, se aproximar das pessoas que ama, aceitar ajuda e estabelecer uma nova rotina também pode ser muito bom. Aparentemente, James está sim buscando ajuda em um grupo de pessoas na mesma situação que a dele. Mas talvez ele esteja fazendo apenas a superfície e não entendendo de fato a proposta. Pois ele claramente vive apenas do trabalho desde que perdeu sua esposa. Agora se tratando das fitas, para mim o mais estranho é que James tenha tido pesadelo com aquelas máscaras, mesmo antes de ter visto a fita. E falando nela, claramente as gravações dessa invasão são bem guardadas pelo governo. O que indica que pode se tratar de algo perigoso e que possa fazer com que muitos olhos se virem para o James. Assim como aquela pessoa que estava o observando, já que ele fez poucas ligações para perguntar sobre o caso. E ter alguém na sua cola tão rápido é no mínimo suspeito. Então se ele realmente quiser descobrir mais sobre isso, seria importante primeiramente evitar falar sobre isso com muitas pessoas. E até mesmo ao telefone. Dado que o governo pode estar escutando e o acompanhando nisso. E com certeza não seria uma boa ideia mexer em um vespeiro desse tamanho. A não ser que você seja capaz de lidar com as consequências do que pode vir pela frente. Mas enfim, ele ignora isso e liga para Chester. Torcendo para que o cara tenha uma cópia do Don Cronos. Então mais tarde, Chester vai até a casa de James. E leva a fita e o reprodutor de Betamax. Que era o formato da fita que estava gravado o conteúdo. E James estranha isso por conta de não estar em VHS. E pra quem não sabe, naquela época isso é tipo um CD e DVD. Se bem que até nos dias atuais essa comparação vai ficar obsoleta em pouco tempo também. Se já não está. Assim os dois começam a ver juntos a gravação do programa. E como era de se esperar, uma outra filmagem havia sobreposto o programa. E era uma gravação curta e bizarra de vários personagens mascarados. Para a sorte de James, Chester já esperava que era por isso que o cara queria ver a fita. E explica que aquilo se tratava de um ataque hacker macabro e não resolvido que aconteceu há uns anos atrás. E foi inspirado por Sawy Sparks. Que significa Sistema Analítico Linear e Existencial. Do programa StepBot. Que é basicamente um antigo programa onde um engenheiro de robótica criava uma esposa androide. Para cuidar de seus cinco filhos adotivos. Essa era uma das poucas gravações a respeito disso que ainda estava fora das mãos da UFC. Por isso, Chester propõe uma troca da fita pela câmera relíquia de James. Infelizmente o cara fica sem opções e acaba aceitando. Após Chester ir embora, James começa a assistir o StepBot para ver o que achava. Além disso, o cara também procura os comentários de fãs em fóruns na internet. E através de um chat no fórum, James chega a um nome que poderia ajudá-lo. E esse era o doutor Stuart Litgo, o diretor da FCC que escreveu o relatório do FBI. James começa a procurar a respeito desse homem e descobre onde ele atende. Então no dia seguinte ele vai até o escritório do senhor e faz perguntas a respeito do Sawyer Sparks. E através da resposta do doutor, fica claro que James não é o primeiro a ir até ele questionar a respeito desse assunto. Infelizmente o senhor fala que para esses dados mais importantes, ele é como qualquer outro civil que não pode ter acesso. Só que apesar disso, ele ainda dá algumas dicas para James. Dizendo que apesar de parecerem apenas sons aleatórios e estáticos, existe sim uma mensagem na gravação. E que por isso as filmagens foram recolhidas e proibidas de serem vistas. Pois haviam suspeitas de que houvessem mensagens subliminares. Além disso, o doutor fala que fora os dois ataques que aconteceram no dia 3 de maio de 87 e no dia 10 de maio de 87. É possível que o outro ataque hacker da Sawyer tenha acontecido, no dia 23 de novembro de 96. Acontece que nessa data a investigação da Sawyer já havia sido encerrada. E também não se sabe ao certo onde a transmissão foi feita. Afinal, os ataques foram ficando mais deixados de uma transmissão para outra. Por exemplo, o primeiro ataque foi feito em TV aberta nacional. O segundo foi em uma rede estadual. E o terceiro pode ter sido feito em uma TV a cabo regional qualquera. Mas o que mais deixa James encucado é que esse suposto ataque aconteceu no dia seguinte à data da sua tatuagem. Que obviamente é 22 de novembro de 1996. Após essa reunião, James vai para o encontro de pessoas que perderam alguém. E decide fumar com Nora depois da reunião. A mulher até dá em cima dele e o chama para sair. Só que ele está tão concentrado em descobrir mais desse mistério que nega o convite. Então ele sai dali e volta para o seu emprego. Lá ele encontra o bilhete de Ellie cobrando os resultados do cara. Porque ele nem trabalha mais e só fica nessa investigação. Bom, primeiramente eu acho interessante deixar claro que James está realmente se afundando cada vez mais. O cara está até mesmo evitando o trabalho a ponto de ser demitido. O que é péssimo, já que mesmo se descobrir o mistério por trás das fitas, ele ainda precisará se alimentar depois de tudo. Mas enfim, quanto mais ele mexe nesse caso, mais complicado e perigoso vai ficando. Pois agora ele não está só mexendo com o governo, o que já seria bem ruim. Como também pode ter entrado na mira de hackers extremamente talentosos e possivelmente criminosos terríveis. Que podiam facilmente armar uma emboscada para dar um sumiço no cara. Ou quem sabe recrutá-lo para a causa. Ao melhor estilo, cicada 3301. Só que pelo rumo das coisas, nem o perigo iminente vai pará-lo. Afinal, está bem claro que ele pensa que esse caso tem alguma coisa a ver com a morte da sua esposa. Dado que assim como as duas primeiras transmissões foram feitas após o sequestro, a terceira foi feita no dia seguinte ao sequestro de sua mulher. O que com certeza vai dar ainda mais gás para o cara continuar nessa busca. Por isso, eu acho que a melhor coisa que o cara poderia fazer seria buscar uma forma de se proteger caso realmente tenha pessoas observando. Para isso, o essencial seriam armas e até mesmo coletes à prova de bala. Apintos fortes também poderiam ajudá-lo a se proteger caso fosse pego de surpresa e precisar se alertar as pessoas em volta. Além de evitar andar em lugares desertos e à noite, pois é onde ele facilmente pode ser pego desprevenido. Fora isso, é importante colocar trancas melhores na porta e até mesmo o sistema de alarme. E se ele quiser ir ainda mais longe, poderia tentar encontrar um hacker extremamente talentoso e contratá-lo para hackear a FCC e o FBI na intenção de saber o que eles já sabem e ter os materiais originais do ataque hacker. Agora pessoalmente falando, eu acho que seria bom o James aceitar sair com a Nora e dar uma relaxada por pelo menos um dia. Com certeza seria bom para refrescar a cabeça e largar um pouco as teorias da conspiração, pois geralmente esse tipo de coisa são só teorias e não vão além disso. E se for em verdade, provavelmente a coisa não vai acabar bem para o cara. E por último, como o James está empenhado na investigação, ele deveria prestar atenção no que Stuart falou sobre ter mensagens escondidas nas gravações. Então o cara devia começar a fazer um pente fino nessas fitas e separar os áudios em várias faixas e escutar isso várias vezes para procurar se existe alguma mensagem oculta nas gravações, como cliques ao fundo, barulhos com um certo ritmo ou até mesmo vozes mais suaves dizendo alguma frase. Sinais da própria imagem, também como reflexos ou escritas, poderiam revelar o local da filmagem ou algo do tipo. Tudo isso poderia entregar mais sobre esse enigma e levar o cara até a fonte de tudo. Apesar disso, James coloca a fita de Sawee para tocar e começa a decifrar na mesa de mixagem o que exatamente estava escondido nos sons da fita. E após algum tempo, ele consegue ouvir a voz de alguém dizendo eu consertei elas, consertei todas elas. Só que do nada, um barulho é ouvido no meio das prateleiras de fitas. James vai investigar e vê alguém correndo para fora do lugar. Ele até tenta alcançá-la, mas a pessoa já havia sumido de vista. Isso foi a gota d'água e o cara volta para casa transtornado. Ao chegar em seu lar, ele liga a televisão e começa a rever as fitas de Sawee. O estranho é que o mascarado parece falar o seu nome. A partir desse dia, James se afoga ainda mais nesse mistério e começa a reunir informações de tudo que podia para ver se montava o quebra-cabeça. E dessa forma, o cara acaba por achar nas gravações o que parece ser uma imagem escura da lateral de um rosto. Ele tira várias fotos dessa fita e vai se encontrar com Stuart no fim do turno do senhor. Aí ele entra no carro e mostra as fotos tiradas falando que o cenário havia sido montado de uma maneira que fizesse o personagem mascarado parecer maior. Além de também mostrar a foto do rosto. Mas a pergunta de Stuart é a mesma que a minha. A FCC e o FBI investigaram nos mínimos detalhes dessa fita. Então por que raios ele acha que vai resolver o caso sozinho? James diz que está investigando para ver se chega na terceira transmissão pois aquela pessoa queria dizer algo com as fitas e ele quer descobrir qual é a mensagem. E ouvindo isso, Stuart diz que o cara deveria pensar bem e esquecer isso. Após isso, James volta para seu trabalho e encontra um fardo de cerveja com uma mensagem dizendo que ele foi demitido. Apesar disso, James mais uma vez entra no fórum e começa as conversas descobrindo algo sobre mulheres desaparecidas que podem estar conectadas com a Saui. Só que do nada, a tela do PC dá um glitch e uma mensagem aparece dizendo que sabe o que James está procurando. Com isso dito, uma página de jornal a respeito de uma mulher que desapareceu no dia do aniversário brota na tela. Ela era Frederica Sexton que sumiu em 2 de maio de 87 um dia antes da primeira invasão igual a sua esposa que desapareceu um dia antes da suposta terceira invasão. Aí a pessoa que hackeou James diz que os dois deveriam se encontrar. Por isso, no dia seguinte ele vai a um antiquário. Lá dentro, ele passa por aquela pessoa que estava ali observando há alguns dias e segue ela até um local meio isolado. Ao descer as escadas James escuta de relance uma conversa entre dois homens falando sobre uma garota de 16 anos e o estranho é que um dos caras fala informações como por exemplo o peso da garota e onde ela vai estar. Ok, eu honestamente não sei dizer se James está sendo observado ou se o cara está simplesmente paranoico por conta de tudo que está acontecendo. Mas se for a primeira opção realmente já passou da hora dele ir atrás de algo para se defender. Pois da forma que está agora ele pode facilmente ser finalizado por alguém que não quer que ele continue suas investigações e pode ser tanto o governo ou os próprios criminosos. Mas para falar a verdade talvez as duas coisas estejam acontecendo e com certeza ficar desse jeito não será benéfico para James seja agora durante as investigações ou depois que ele passar por isso. Nesse caso, seria de extrema importância que ele procure manter sua cabeça no lugar e com certeza procurar ajuda profissional seria essencial. Se bem que ele foi demitido, né? Como já era de se esperar. Então vai saber se ele conseguiria pagar um psicólogo agora. Além disso tudo ainda existe o problema de que ele foi hackeado facilmente e eu disse que ele deveria ter ido atrás de maneiras de se proteger. Usar lan houses ao redor da cidade poderia ser uma dessas formas pois com certeza seria questão de tempo até que um hacker fosse atrás de ver as coisas que ele estava xeretando. A sorte do cara é que aparentemente esse hacker não quer seu mal ainda. Assim que o informante vai embora James entra no local e começa a falar com o cara que estava recolhendo informações. O mais bizarro é que o cara já tinha uma ficha completa a respeito de James e esperava por ele. O homem fala que conhece o tipo de James afinal vários já passaram por ali querendo saber mais sobre as mulheres desaparecidas e a respeito das filmagens da Sawi Sparks. Dito isso o cara também fala que dará os arquivos completos e na íntegra dos casos em questão e tudo que James precisa fazer é entregar o pacote em Chinatown. Apesar das dúvidas James não tem muita escolha se quiser realmente desvendar esse mistério por isso ele pega o pacote e vai fazer a entrega. A questão é que ao chegar ao local indicado embaixo de uma ponte James se encontra com um rapaz que está em péssimo estado e na verdade foi ele quem havia entrado em contato com James e não o homem que mandou fazer a entrega. O nome dele é McAllister e o cara avisa a James que ele deveria parar enquanto pode dado que não sabe com quem está mexendo. O jovem claramente está transtornado e pensa estar sendo seguido a todo momento por isso ele não fala mais e sai correndo. Assim que a reunião acaba James volta para casa e encontra o pacote em sua porta. Ele então entra e começa a checar as informações que estavam dentro da encomenda que veio do antiquário. Depois de dar uma olhada em relatórios do FBI e coisas desse gênero James liga para Stuart e diz que estava certo pois as fitas eram uma forma do autor do Hacking confessar o sequestro das meninas desaparecidas. Mas de repente James percebe que estava sendo observado igual antes e por isso agradece Stuart e desliga para ir embora. Porém durante todo o caminho ele é seguido por aquela pessoa. Com medo ele se joga para dentro de um bar e decide ficar ali bebendo por um tempo. Só que logo em seguida a mulher entra no bar e começa a puxar assunto com o cara e apesar de estar sendo seguido por Alice os dois começam a beber juntos e conversar um pouco. A jovem dá muitas respostas ambíguas dizendo que segue ele para se sentir no controle de algo porque já havia perdido alguém assim como ele. Aí depois de algum tempo se divertindo James acaba se embebedando demais e precisa ser levado para casa por ela. No dia seguinte James acorda e vê que Alice está olhando suas fitas a respeito de Sawi e aparentemente ele havia dito tudo para ela sobre o caso durante a conversa no bar. Ela se interessa bastante no mistério e se oferece para ajudá-lo descobrindo até mesmo algo que ele não havia visto um código morse que falava números de um telefone e para saber o número James aceita deixar Alice ficar ali enquanto ela lhe ajudar na investigação. Dito isso os dois vão ao telefone público e ligam para o número mas tudo que escutam são sons estranhos e estáticos sem saber que rumo tomara os dois voltam para casa e ficam revendo os dados que tem até que uma certa tarde James é avisado por seu síndico que alguém estava ligando para ele e esse alguém era McAllister que tinha novas informações para compartilhar. Então James desce e se encontra com o cara McAllister diz que James não deveria confiar em Alice e nem investigar o desaparecimento das garotas pois não iam levar a nada a única forma de chegar ao fim disso tudo seria seguindo as fitas. O problema é que o rapaz estava claramente fora de si ainda mais do que antes e no mesmo momento em que Alice chega ali por ter percebido o sumiço de James McAllister vai jogar no vasco por vontade própria e aí mesmo estando transtornados pelo que viram ambos sobem para o apartamento pegam as coisas essenciais e saem dali pois assim como McAllister tinha dito pessoas podem estar atrás deles. Em seguida eles se hospedam em um hotel e continuam a ver as fitas da Sawi só que no dia seguinte James acorda e vê que Alice não estava no quarto então ele olha pela janela e enxerga a jovem falando com alguém no telefone. Ok, antes de tudo vamos falar de como James parece ter zero senso de sobrevivência. Primeiro o cara vai ao antiquário desarmado e mesmo tendo percebido que o local parecia mexer com coisas ilegais ele ainda entra sem ter nenhuma forma de se defender. Depois disso ele ainda aceita fazer uma entrega suspeita em um lugar ainda mais suspeito e isolado e detalhe sem ter nenhuma forma de se proteger novamente. Honestamente me admira que ele ainda esteja vivo dessa forma e não foi preso no processo pois isso facilmente poderia ter sido uma emboscada pro cara e poderiam ter coisas ilegais um pacote e queriam colocá-lo na cadeia por um bom tempo. Pelo menos isso o levou a alguém que parece ter mais informações do que ele. Apesar de que esse cara também não parece muito bem e só de ter visto o estado de outra pessoa que mexeu no mesmo vespeiro que ele eu acho que já era um bom motivo para ele parar de investigar isso e se mudar para bem longe dali. Só que ao invés disso o cara decide continuar procurando e pior por algum motivo ele passa por lugares vazios à noite mesmo sabendo que está sendo seguido. A sorte dele é que havia um bar por ali e que Alice aparentemente não queria lhe fazer mal mas mesmo assim é muita idiotice ficar bêbada ao lado de uma pessoa desconhecida que estava lhe seguindo e ainda por cima falar praticamente tudo a respeito de sua investigação altamente perigosa. Se Alice fosse uma enviada para descobrir o que ele sabia e dar um fim nele seria praticamente uma sentença de morte e revelar tudo e não sendo esse o caso ele poderia estar colocando uma pessoa inocente em perigo ao revelar tanto de uma investigação que claramente tem raízes muito mais profundas do que parece e vendo que ela estava ligando para alguém James deveria suspeitar de que a garota poderia ser uma informante do hacker e estava passando informações para ele a essa altura da investigação o cara deveria estar um pouco paranoico pelo menos agora se tratando de McAllister desde o começo dá para ver que o coitado estava muito transtornado por conta das coisas que viu então ele poderia ter sido um perigo tanto para si mesmo quanto para James que aliás poderia ter trocado de camisa antes de fugir dali já que aquela estava toda ensanguentada algum tempo mais tarde ela entra no quarto e fala que o número na fita era de um depósito em Peoria sabendo disso os dois vão até lá e Alice convence o porteiro Brad a liberar a entrada e levá-los até o depósito em questão dentro do lugar estava um telefone antigo e um gravador ao lado aí eles fazem um teste e ligam para o número mais uma vez descobrindo assim que quando o telefone tocava o gravador começava a reproduzir um som estranho depois disso eles voltam para o escritório de Brad e o cara diz que o depósito foi alugado em 87 no débito automático e desde então a conta é paga regularmente e os dois são os primeiros a procurar pelo depósito infelizmente Brad diz que não pode revelar o nome de quem alugou só que algo muda assim que ele recebe um telefonema pois Brad vai atrás deles e fala que o nome do locatário era Stephen Mayer e o endereço era uma caixa postal em Juliet assim que pegam o endereço com o cara os dois vão imediatamente até o local indicado e ficam esperando Stephen ir pegar suas correspondências na caixa postal enquanto esperam os dois ficam conversando a respeito de hobbies e do que gostam de fazer e aparentemente para o James trabalhar é um hobby ao anoitecer James revela que não sabe se sua namorada realmente está morta afinal ele não se lembra de nada com exatidão apenas de uma ponte e de um carro abandonado além do caixão que estava vazio nesse momento eles finalmente veem alguém entrando para buscar a correspondência e quando o cara sai os dois vão atrás e o abordam dizendo que foram ao depósito o cara não fala muito e apenas manda que o sigam e assim a dupla faz algum tempo depois os três chegam na casa do cara e se sentam não demora muito para Stephen começar a falar ele diz que sofria muito bullying na infância por ser gago e esse afastamento do mundo real o levou a ficar imerso no mundo da internet mais especificamente em fóruns nesses fóruns ele conheceu os freaks hackers que podiam invadir qualquer coisa e eles sabiam que um tal de pirata noturno havia invadido o sinal na Flórida muito antes que a polícia estando imerso nesse mundo Stephen aprendeu muito e certo dia na escola ele colocou a fita do pirata noturno e começou a explicar para seus colegas de classe como roubaram o sinal de tv por causa disso alguns garotos ricos e populares o encurralaram gravar uma fita e passar na televisão isso fez Stephen se sentir útil e ele aceitou mas ele achava que apenas fazer isso não teria emoção ou sentido e por isso colocou mensagens subliminares como o número de telefone por exemplo ele montou tudo na esperança de ver se alguém chegaria até ele só que do nada alguns barulhos estranhos começam a vir de outro cômodo da casa isso fez Alice se sentir insegura e ela começou a insistir que deveriam ir embora até Stephen diz que eles deveriam vazar mas James tenta continuar fazendo perguntas para o cara pois ele achava que tinha mais coisas do que o Stephen disse e que ele estava mentindo só que no final o homem os expulsa dali do mesmo jeito apenas dizendo que a resposta estava nas três fitas ok antes de tudo eu acho bom deixar claro que o hacking feito pelo tal pirata noturno não é o do Sao Yi e sim um que aconteceu bem antes e foi desvendado pela polícia só explicando para caso alguém não tenha entendido mesmo agora se tratando de Alice e James os dois deveriam ter se preparado melhor para encontrar Stephen afinal claramente tudo isso havia sido planejado com muita antecedência e o cara queria que alguém o achasse sendo assim a dupla poderia simplesmente ter ido de cabeça para a armadilha de alguém sádico por sorte isso não aconteceu mas poderia então eu vou me repetir mais uma vez e dizer que algumas armas com certeza seriam essenciais para entrar no covil de alguém ainda mais levando em conta que ele poderia ser um inimigo só que eu não acho que dê para esperar muito de James já que ele conheceu Alice agora e já parece confiar totalmente nela e como eu disse antes esse cara não tem nenhum senso de sobrevivência a única coisa boa tirada dessa visita até a casa de Stephen é que James confirmou a existência de uma terceira fita o que pode significar que o sumiço de sua esposa realmente teve a ver com isso e quem sabe ele descubra algo se chegar ao fim de tudo depois disso os dois voltam para casa e James começa a ponderar o que realmente estava acontecendo porém Alice parece acreditar em Stephen e pensa que James já descobriu tudo e que por isso podia parar no dia seguinte James acorda pela manhã e vê que o seu quarto tinha sido invadido tudo estava revirado e as fitas haviam sumido juntamente com Alice a única pista é um cartãozinho do antiquário com isso em mãos James vai até o lugar mas ao chegar lá ele descobre que o local estava fechado por ser uma cena de crime sem saber o que fazer James volta para seu antigo apartamento só que assim como o quarto de hotel o apê tinha sido invadido e foi completamente revirado no entanto ele acha uma fita de balé de Hannah sua esposa e coloca para tocar tudo começa apenas sendo uma apresentação de balé normal porém do nada uma gravação bizarra nova da Sawyer Sparks aparece na tela e nela uma mão aparece retirando a máscara dos bonecos ao ver isso James fica em choque e liga para o Dr. Stewart fazendo perguntas estranhas como por exemplo não pode ter sido ele né e a fita não existe não é mesmo como se tivesse entendido algo e estava em dúvida se a terceira fita era real ou não em resposta o Dr. fala que não é porque a massa de pessoas não conhece que algo não exista assim como o modelo de carro que foi feito e impedido de ser vendido que são carros que apenas os colecionadores têm e a terceira fita deve ser desse mesmo jeito pois canais públicos não arquivam os programas e apenas os fãs de verdade iriam gravar e com isso dito Stuart desliga a chamada confuso com tudo isso James olha a fita de novo e vê a placa de um lugar então na mesma hora ele pega o carro e vai investigar bom para o que aconteceu no quarto de um hotel e no apartamento de James existem algumas opções a primeira é que Alice queria proteger o cara e decidiu roubar tudo para que ele parasse de procurar a segunda é que ela sumiu com tudo porque James estava se aproximando demais da verdade e alguém mandou que ela o impedisse mas essa eu duvido um pouco porque se fosse isso ela poderia simplesmente ter finalizado o cara e a terceira é que James está louco só que essa eu vou deixar para falar mais para frente após um dia de viagem James chega no local da placa que era uma casa antiga no meio do mato apesar da casa parecer abandonada era possível escutar uma música vindo de dentro dela por isso James vai entrando no local e pega um martelo para se defender ao entrar um pouco James desliga a música e vê que tinha computadores e o boné de Alice no quarto aí de repente um cara entra na casa e James vê que a mão dele era a mesma que estava na gravação pois tinha uma cicatriz bem característica do nada um telefone começa a tocar e James aproveita isso para correr para cima do cara assim os dois começam uma briga bem michuruca já que ninguém sabia lutar mas James sai por cima ao pegar o martelo e prende o homem em uma gaiola aí ele coloca a fita de balé de Hannah para tocar e começa a questionar o prisioneiro só que o cara nega totalmente que fez aquelas coisas no entanto ele também não tem muitas opções por isso leva James até o barracão em que o cenário ficava mas estava tudo desmontado e as máscaras pareciam ser velhas apesar disso James reconstrói o cenário posiciona a iluminação e a câmera para gravar uma nova fita além disso ele também prende o cara na cadeira e coloca uma máscara nele com isso feito James mostra o texto que ele deveria ler e começa a gravar e como não tem escolha Michael Gardner começa a ler o texto era basicamente uma confissão dizendo que havia sequestrado aquelas garotas e feito as fitas para confessar porém o cara claramente não concordava em fazer isso o estranho é que no começo ele age como se tivesse alguma condição especial só que após James falar que iria lhe dar paz Michael muda completamente de personalidade e lê o texto de forma fria como se realmente quisesse falar aquilo após terminar a gravação James dá um fim ao cara e enterra seu corpo no quintal mas assim que ele estava se preparando para ir embora o telefone da casa começa a tocar algum tempo depois vemos ele na estrada indo embora e o coitado estava claramente perturbado por aquilo que fez tanto que ele acaba se distraindo e atropelando alguém rapidamente ele sai e vai checar se a pessoa estava bem só que o que ele vê é algo diferente que não pode ser dito se é humano ou um boneco esse ser usava uma máscara do stepbot e parecia estar entrando em parafuso enquanto vomitava um líquido escuro bom galera o filme realmente não dá uma resposta certa para o que aconteceu pois apesar de Michael ler o texto confessando ele parecia não querer fazer aquilo e negava completamente ter algo a ver com os crimes ele só leu mesmo após James dizer que lhe daria paz essa paz poderia ser a liberdade ou até mesmo libertá-lo dessa vida além disso pra mim na hora em que James atropela aquilo na estrada se for observar com calma é possível ver que no início parecia ser a Alice porém quando estava para bater no carro ela via se transformada em algo parecido com o que era visto nas filmagens e quando ele vai ver ela no chão nem parecia ser humano juntando isso com o pesadelo que James teve no começo do filme com essa máscara de boneco antes mesmo de ver as fitas me dá a entender talvez que tenha sido James que finalizou Hannah e pode ser que tenha sido acidentalmente ou não e por conta disso ele começou a criar coisas em sua cabeça para dar sentido à morte dela e meio que encobrir o que ele havia feito talvez partes dessa história como o hacking das transmissões tenha sido real e outras partes ele tem inventado algo parecido com o que acontece com o Lucas em Jogue ou Morra onde existia uma parte dele tentando descobrir a verdade e outra que forjava coisas para se proteger e isso fica bem claro no final onde James talvez tenha atropelado uma mulher e acabou transformando ela em sua mente em um dos bonecos do Step Bot como forma de se proteger e não encarar a verdade mas como foi dito o filme não dá uma resposta certa e essa é apenas uma teoria vocês podem colocar as suas aí nos comentários fala galera esse foi como derrotar transmissões sinistras você acha que conseguiria sobreviver me contem nos comentários e se a sua família fosse destruída pelo Grinch o que você faria quer saber o que vai acontecer com essa garota então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões derrotando filmes muito obrigado por assistir e lembre-se grave todos os seus programas preferidos afinal nunca se sabe quando irá precisar deles para resolver um mistério